Pernil suíno com cebola Três dentes de alho picados Sal a gosto Folhas de dois galhos de alecrim Pimenta do reino a gosto Meia colher de café de alho em pó Meia colher de café de cebola em pó Meia colher de café de açafrão Meia colher de café de páprica doce Meia colher de café de pimenta calabresa Um colher de sopa de vinagre de vinho branco Quinhentas gramas de pernil suíno em cubos Um fio de azeite Água fervente Uma cebola picada em tiras Cheiro verde a gosto No pilão, coloque o alho, o sal, o alecrim, o alho e cebola em pó O açafrão, a páprica doce, a pimenta calabresa e o vinagre Amasse bem até obter uma pasta Envolva a carne nesse tempero e deixe marinar por alguns minutos Aqueça um fio de azeite em uma panela e refogue a carne sem mexer Quando estiver dourado, pingue um pouco de água no fundo da panela e mexa, virando os pedaços de carne Repita esse processo até a carne ficar totalmente cozida, dourada e macia Acrescente a cebola em tiras e cozinhe, sempre mexendo, até murchar Finalize com um cheiro verde e bom apetite Pernil suíno com...